Here, coming through E ela vai no vento, viveu para frente Noite para trás, viveu uma festa E ela vai no vento, viveu uma festa Você quer sempre, vamos em frente Abramos as torneiras para que a água possa sair Abramos o pensamento para que a vida possa luzir Como o sol, luz concebida por Deus O troféu tem nas mãos de quem cuida dos seus Várias pessoas se separam Mas a distância não separa-vos hoje Quando essas pessoas se encaram firmes Expressa com dicção as palavras Não tomas atenção, na vida não vales nada Abra o consciente, fica firme nesse posse fiel Why not pizza e flash, I'm gonna tell Num pedaço de papel começou o assunto Começou, vem de fundo o que tiro em grupo Sobretudo nós pensamos o que vemos no mundo Em conjunto afirmamos o assunto é profundo O assunto é profundo, aquece a superfície Como a música, aquece o espírito Verdades que é em ti, como ondas que vem do índico Toma decisões, traça a tua ponte Vem em frente, aspirando projetos necessários Acreditando nesses espaços relicários Robertos, de luz vindoura nos nossos becos Repletos de princípios básicos e concretos Corram atrás do vento que sopra o tempo certo E o caminho abre-se, debaixo do vosso técnico Debaixo do vosso técnico E o caminho abre-se, debaixo do vosso técnico Vai não vai, que dê pra frente Não olhe pra trás, que dê uma festa Vai não vai, que dê uma festa Não sei o que dizer Vamos em frente Vai não vai, vai, vai não vai, não volta mais Vida é só uma vida, o que ficou ficou pra trás Para, pensa, escuta, avança Quer ir a abse, nem dir a abse Arga a sua cabeça Que não dá presença Por isso acorda e mexe Todo mundo ganha, cada um na sua Deixe O piso é que não há problema e sem saída O piso é que oferta Não vaza vida O piso é que Acorda Enquanto dormes o mundo não para, aquela que a passa Vai não vai, 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 não vai Vez-me contar-se maldade bem, não se pode parar Dever é lutar e parar é morrer Sonhar é poder e sonhar é viver Lutar até morrer, lutar e não render Larirarirara até amanhecer Eu sei que tu sabes que Você quer dizer, não sei quer dizer, até, até ao fim Vai não vai, que dê pra frente Não ir pra trás, que dê uma festa Vai não vai, que dê uma festa Você quer dizer, vamos em frente E é só o Nilton Vai pro frente Abre o teu conchete Abre a tua mente Tenha visão, né vida Vai ou não vai You know me? Hip-hop, underground This shit is tight Yeah, what? Yeah, I'm feeling that shit Uma de educação Pra todos digas que o mano A origem De volta às origens A origem A origem A origem A origem Obrigado.